E aí galera, quem fala é Jônatas Versolato e hoje nós vamos ver caminhonete F1000 a partir de 7 mil reais. Já peço para você que ainda não é inscrito no canal e se inscreva, deixa o dedão no like se puder também, compartilhe nas redes sociais que ajuda demais o engajamento, viu? Gente, lembrando vocês que nenhum dos anúncios pertence ao canal, portanto tomem cuidado com os golpes do RX. Então é aquelas três dicas básicas de segurança, não dê dinheiro adiantado, certifique-se onde está o veículo que você quer fazer a compra e se realmente for fazer a compra, leve um mecânico de confiança, beleza? Bom, dito isso, vamos para os anúncios! Em primeiro lugar nós temos a carroceria de madeira. Bom, está localizada no município de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, porém, esse aqui não é exatamente uma F1000, mas uma carroceria de F1000, né? Uma carroceria de madeira por 7 mil e 800 reais. Vamos ver as fotos. Bom, a gente vê aí que a carroceria, acho que não chega a ser uma carroceria boiadeira, né? Mas a carroceria de madeira, vamos ver aqui a descrição. Carroceria de madeira, 2 metros de largura por 2,40 de comprimento, altura total 90 centímetros. Ou podendo usar altura de 45 centímetros, pois ela tem duas alturas reguláveis. Então, para quem aí precisa de uma carroceria regulável, né? Que dê para você aumentar, essa daí parece ser uma boa pedida. Vamos agora para o segundo anúncio! Em segundo lugar nós temos a F1000, que está localizada no município de Marituba, lá no Pará. Ele pede o valor de 18 mil reais. Vamos ver as fotos. Bom, tem apenas uma foto, né? A gente percebe que de lataria não parece estar muito boa. Parece que tem alguns amassados ali. Não dá para ver se tem ferrugem, né? Porque só tem uma foto de uma das laterais da caminhonete. Os pneus aparentam estar meia vida, né? Mas não dá para ter certeza. Também não tem foto da parte interna. Vamos para a descrição. Bairro ou interior, motor a diesel, MWM 229. Bateu, pegou. Bateria nova, carro rodando perfeitamente. Quando ele coloca bairro ou interior, eu acho que é uma caminhonete para se rodar na cidade, né? Não sei se é interessante pegar estrada com essa caminhonete. Enfim, vamos agora para o terceiro anúncio. Em terceiro lugar, nós temos a Ford F11975. Está localizada no município de São Cepé, que fica lá no Rio Grande do Sul. Ele pede o valor de R$ 25 mil. Vamos ver as fotos. Bom, apenas duas fotos, né? Aparentemente, está mais ou menos de lataria, porque eu vi agora aqui no para-choques. Um pequeno detalhe ali, uma ferrugem, né? No para-choque. Pneus aparentam estar bons. Não tem foto da parte interna. Vamos ver a descrição aqui. Na descrição ele diz... Ficou interessado? Entre em contato para mais informações. Aceito trocas. Liga e vamos negociar. E passa aqui o zap para você ligar e fazer aquela proposta, né? Aquela negociação marota, né? Aquela pechincha maneira. E é isso. Eu passo o celular aqui. Vamos agora para o quarto anúncio. Em quarto lugar, nós temos a caminhonete F1000 revisada, que está localizada no município de Tacaralto. O Tacaralto. Lá em Tocantins, ele pede o valor de R$ 45 mil. Vamos ver as fotos. Bom, a princípio a gente vê, né? Que ele tem ali uma carroceria, ou então algo que acople ali e vire uma carroceria boiadeira, né? Para transporte de animais. A parte interna da porta está boa. A carroceria está ok também. De lataria ele tem algumas ferrugens, né? Mas nada que impeça a trabalhar. De pneus aparenta estar ok. Os bancos são novos, né? Ou se não são novos, foram reformados. Estão em um ótimo estado de conservação. Vamos aqui para a descrição. A descrição é bem grande. Vamos lá. Caminhonete F1000, ano 1990, motor MWM, quatro marchas, eixo traseiro reforçado da Relux. Carroceria de madeira e possui grade para transporte de animais. Então, a carroceria não é boiadeira, mas ele tem uma grade para o transporte de animais. Em dias, documento na mão, dois pneus de estepe, interior reformado, motor sem vazamentos, bomba da direção hidráulica nova, bateria nova, parte elétrica revisada. Caminhonete de trabalho excelente com toda a parte mecânica conservada e revisada. Valor 45 mil e com a grade, 40 mil sem a grade. Então, 45 mil com a grade e 40 mil sem a grade. Aí ele passa o zap para você fazer aquela pichincha marota, né, meu amigo? Vamos agora para o quinto e último anúncio. Em quinto e último lugar, nós temos a F1000 MWM 229 Turbo. Está localizada no município de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Ele pede o valor aqui de 45 mil reais. Vamos ver as fotos. Bom, essa aqui está em ótimo estado, né, carroceria de madeira. Ele mostra algumas peças ali. O pneu, o pneu está ótimo. Mostra algumas peças, eu acho que da parte interna ali do caminhão. Mostra que ele trocou, né? Ele trocou a carroceria, que era uma carroceria comum de F1000. Ele trocou por uma carroceria de madeira. O volante também foi trocado. Eu acho que é isso que ele está mostrando aqui nas fotos. Vamos à descrição. Vendo o F1000 MWM 229 Turbo, ano 1984, diesel, seis lugares no documento chassi longo. Direção hidráulica, documento no meu nome, motor e câmbio 100%, todos fluidos trocados, suspensão nova, cofap, bateria nova, parte elétrica do motor ok, pneus meia vida, tem estepe e assoalho 100%. Trata-se de um modelo raro, existem poucas com esse modelo de cabine. Tenho também essas peças novas que comprei para ela. Forros de porta em couro, volante novo, puxadores, encosto de braço, manivela de vidro, retrovisores e etc. Bom, então aquelas fotos que a gente viu lá, é que ele tem nova, né? Dá para trocar depois. Também tem uma caçamba de lata, com tampa que comprei para colocar nela. Todas as peças acima vão junto com a F1000. 45 mil, não aceito troca por veículo ou terreno, somente venda. Passo até 15 mil no cartão de crédito e o restante em dinheiro. É isso aí galera, muito obrigado por terem ficado até aqui, por terem visto todos os anúncios. Isso é muito importante para a gente, porque demonstra para a plataforma que nós somos relevantes aqui para o YouTube, né? É importante que você veja até o final todos os anúncios. Gente, lembrando vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, deixem o dedão no like, que ajuda demais o engajamento. Se puder também compartilhe nas redes sociais. Lembrando que eu tenho mais dois canais, né? Além do Jonatas Picapes, eu tenho o Jonatas Caminhões e o Jonatas Tratores. Isso mesmo, você que é do agro, né? Você que precisa comprar um trator, lá é o lugar certo para você ver os anúncios do ARX. E você aí, que de repente é das estradas, né? Você que é caminhoneiro, precisa de um caminhão, precisa comprar para a sua empresa, também vai ver bastante anúncio bacana lá no Jonatas Caminhões. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês tenham acesso, beleza? Gente, mais uma coisinha que eu peço para vocês é que deixe o nome, município e o estado de onde estão falando, né? Para a gente conseguir ter um parâmetro de onde chega a nossa audiência, né? E de quem são vocês, né? O nome, município, saber aonde está chegando os nossos vídeos, beleza? Gente, muito obrigado por tudo e bons negócios! Pessoal, então você ficou interessado em um caminhão ou uma caminhonete e você quer entrar em contato com o vendedor. Como que eu faço, Lucas? É muito simples, tá? Digamos que você esteja no seu celular, você vai estar clicando no canto direito aí, ó, nessa setinha. Após você apertar ali, pessoal, vai abrir essa tela aqui, que é a descrição, vai abrir a descrição do vídeo que eu sempre falo para vocês. A gente pode observar que a gente está vendo uma S10 e a S10 está com o número 04, correto? Ou seja, a gente vai vir aqui na lista, que todo o vídeo eu posto essa lista, que vai do 1 até o 5. Então a gente vai ver aqui, ó, 04, vai estar no caso, df.olx, porque todos os anos são da OLX. Então você vai clicar nesse 04, no link ali, vai abrir uma nova página aí no seu celular e você vai ver aí que vai estar na OLX. Aí para você entrar em contato com o vendedor, você vem em chat, né? Vai aparecer esses negócios de políticas de cupos aqui, é normal. Você vem em chat, tá? Aí vai carregar um pouquinho, isso é normal. Aí vai mandar você entrar com a sua conta do Facebook, qualquer coisa. Aí vai abrir um chat ali. Aí ali você conversa com o vendedor, beleza? Geralmente você já consegue ver a descrição do anúncio aqui, que fala. Você consegue ver o título, o valor. E se você ficar interessado, você entra pelo chat. Vale lembrar para você seguir as dicas de segurança. Não dê dinheiro adiantado, verifica o lugar que você vai visitar o veículo e leve o mecânico de confiança, beleza? Infelizmente na OLX está tendo muitos golpes e a gente tem que ficar esperto para a gente fazer tudo certinho. Para não ser enganado e dar tudo certo na compra, beleza? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os planos de vocês e dê tudo certo. E até o próximo vídeo.